Nascido em São Paulo, Veiga iniciou sua carreira em sua cidade natal, mas teve alguns obstáculos no início de sua história. Seu sonho de infância era o de ser goleiro e então fez seu primeiro teste no Corinthians, onde passou depois de duas semanas tentando, mas como jogador de linha. Ficou dois anos no clube e acabou dispensado, tendo ido posteriormente à portuguesa. Veiga nesse período tentou a sorte no São Paulo, onde conseguiu, mas como era longe de sua casa, optou por parar de jogar. Depois de algum tempo parado, foi avistado por um oleiro do Aldax em um jogo de praia, tendo sido convidado e passado no teste para atuar no clube de Osasco, ficando no clube por quatro anos. Em fevereiro de 2016, foi integrado ao time profissional do coxa por Gilson Kleiner. Nessa época, Rafael também fazia faculdade de educação física, tendo que conciliar carreira no futebol e os estudos. Rafael fez sua estreia pelo profissional do coxa em 11 de março de 2016, na vitória de 3 a 0 sobre o Havaí em jogo da Copa da Primeira Liga. Já sua estreia pelo brasileiro foi na vitória de 1 a 0 sobre Santa Cruz, tendo uma atuação elogiada. Com sua transferência ao Palmeiras já confirmada, não foi relacionado no jogo da 37ª rodada contra o Vitória. Fez ao todo 24 partidas e marcou três gols pelo clube. Após a disputa do Campeonato Brasileiro de 2016, terminando como uma das revelações do campeonato, Rafael assinou o contrato com o Palmeiras com vínculo até dezembro de 2021. O jogador marcou seu primeiro gol pela equipe Alviverde no jogo contra Chapecoense, válido como um amistoso, onde as duas equipes entraram em campo após o acidente aéreo na Colômbia. Em 2 de janeiro de 2018, foi anunciado um empréstimo de Veiga para o Atlético Paranaense, até o fim da temporada 2018. Pelo time paranaense, foi campeão da Copa Sul-Americana de 2018. Em 2019, o jogador retornou ao Palmeiras. Em fevereiro de 2020, teve seu contrato renovado por mais duas temporadas, até o fim de 2023. Em 30 de janeiro de 2021, como meia-titular da equipe, ajudou a levar o Palmeiras ao bicampeonato da Copa Libertadores da América, após vitória por 1 a 0 na final contra o Santos, disputado em jogo único, no estádio do Maracanã. O segundo título do Palmeiras na Libertadores veio 21 anos após a conquista de 1999, com a equipe realizando a melhor campanha da competição. Assumidamente torcedor do Palmeiras desde a infância, Veiga, em carta aberta no Instagram dedicou o título ao avô, já falecido. Segundo meia, ele foi um dos responsáveis para o jogador se tornar palmeirense. Além disso, atribuiu o título do Palmeiras ao aprendizado após a derrota para o River Plate, nas semifinais, afirmando que a equipe soube jogar a competição. Na Supercopa do Brasil de 2021, Rafael fez os dois gols do Palmeiras no empate com o Flamengo no tempo normal.